Nada além de mostrar a um amigo que lhe é querido Um viva para o Pocoyo, um viva para as surpresas e um viva para os amigos Tchau tchau, até bebe Nada além de mostrar a um amigo que lhe é querido Um viva para o Pocoyo, um viva para as surpresas e um viva para os amigos Tchau tchau, até bebe Nada além de mostrar a um amigo que lhe é querido Um viva para o Pocoyo, um viva para as surpresas e um viva para os amigos Tchau, tchau, até breve Nada além de mostrar a um amigo que lhe é querido Um viva para o Pocoyo, um viva para as surpresas e um viva para os amigos Tchau, tchau, até breve Nada além de mostrar a um amigo que lhe é querido Um viva para o Pocoyo, um viva para as surpresas e um viva para os amigos amigos. Tchau, tchau, até devem. Nada além de mostrar a um amigo que lhe é querido. Um viva para o Pocoyo, um viva para as surpresas e um viva para os amigos. Tchau, tchau, até devem. Nada além de mostrar a um amigo que lhe é querido.